Foi a PUC Aberta 2016. O evento foi realizado em dois dias dessa semana, com a participação de diversos alunos de escolas públicas e particulares da cidade. A PUC tem 13 cursos de graduação e conta com mais de 5 mil alunos. 18ª edição da PUC Minas, o PUC Aberta é o programa de relacionamento da PUC Minas, que a gente recebe os meninos de ensino médio e pré-vestibulares, para conhecer um pouquinho da universidade, especificamente aqui no Campos de Poços, e também dos cursos, os cursos que eles querem, porventura, fazer. Então, os 13 cursos estão abertos aqui na universidade para receber os meninos de ensino médio e pré-vestibular. Um evento como esse é uma oportunidade para o aluno do ensino médio conhecer como funciona um curso de uma universidade como a PUC. Por isso, em 2016, mais de 2 mil pessoas participaram do programa. Acompanhamos os estudantes no curso de Publicidade e Propaganda. Eles assistiram a um vídeo que foi produzido pelos alunos de PP para o evento, um clipe musical. A coordenadora do curso falou da importância de ter estes jovens interessados pela publicidade. Para que as pessoas entendam o que a gente faça de forma prática, nós produzimos um videoclipe, que é uma paródia de um vídeo da Anitta, falando sobre as características do nosso curso. Assim, a gente mostra as habilidades que os nossos alunos têm, as competências de produzir uma letra, um jingle, e também de produzir um videoclipe, que é uma paródia da Anitta, mas que tem elementos que ficaram bastante parecidos, que demonstram essa competência técnica que eles desenvolvem ao longo do curso. Estela, aluna do Colégio Lili Mourão, gostou muito de entender um pouco mais sobre o curso de Publicidade e saber onde o profissional pode atuar no mercado de trabalho. Essas informações são relevantes, já que ano que vem ela deve estar numa universidade. Eu achei muito interessante, porque me deu a oportunidade de conhecer uma universidade. Eu nunca tinha conhecido uma universidade antes, e eu conheci o curso de Publicidade e Propaganda, que era um curso que eu não sabia o que fazia e etc. E eu acabei conhecendo, eu acabei gostando muito, e abri oportunidade para muitas outras áreas. Na enfermagem também havia muitos estudantes interessados. Em diversos ambientes, aulas práticas com molecos, fazendo simulação de situações que o enfermeiro encontra na vida real, como uma ressuscitação cardíaca ou uma maneira correta de passar a sonda num paciente. No caso, a minha sonda iria passar até essa região aqui, no boneco ela não termina de passar. Dois estudantes que querem medicina acompanharam as explicações para perceber melhor como funciona esta área. Eu achei bem interessante, eu não tinha uma noção, porque eu nunca tinha entrado em contato, então achei bem interessante, eles até ensinaram para a gente um processo quando uma pessoa tem parada cardíaca, então achei bem legal. Eu gostei bastante do curso de enfermagem aqui da PUC, mostra a importância para o povo de ajudar o próximo, e que as pessoas podem fazer esse curso também, que eu gostei bastante também, que não mostra só a parte social, mas também um sentimento, alguma coisa assim. Para professores é importante passar as informações necessárias para os jovens saírem dali, entendendo bem o que podem aprender o curso e sobre a profissão desejada. É um prazer muito grande receber todos os alunos que vêm do ensino do terceiro colegial, nós estamos de portas abertas para receber esses alunos, essa forma de orientá-los sobre o nosso curso, curso de enfermagem, que é ser enfermeiro. Esta jovem já está decidida, quer fazer enfermagem e estudar para salvar vidas. Bom, eu achei muito interessante, porque a situação atual do país, a gente vê que a gente precisa de médico, de enfermeiro, que hoje em dia não tem, então ele está abrindo a escola para a gente conhecer, realmente vai ajudar muito, até eu vai me ajudar a escolher a profissão, porque eu estou em dúvida entre medicina e enfermagem, então vai me ajudar bastante.